Que maravilha, torça por mim para que eu consiga, eu estou muito emocionado, para que eu consiga dar pelo menos 10% do que eu estou sentindo para emocionar vocês. Quero mesmo, torça por mim, para que nada tenha errado com isso. Já deu errado porque eu estou aqui. Está aqui não é uma coisa boa ficar olhando essa imagem. Estou aqui não é uma coisa boa ficar olhando essa imagem. Misturando as pernas, eu nunca fiz. Vem se a ver se eu sou bom e você é mulher. Eu me perdi a fazer de mim o que bem me espera. Vem se a ver se eu sou bom e você é mulher. Vem se a ver se eu sou bom e você é mulher. Vem se a ver se eu sou bom e você é mulher. Vem se a ver se eu sou bom e você é mulher. Vem se a ver se eu sou bom e você não sabe por mim. E a luz, meu som, e o meu cantar, você é cobrinha do meu casar, na madinha da nada, e meus sonhos, na madinha da nada, e meu casar. Vem logo, vem curar seu dedo, que chegou de morre lá na poeria, Vem logo, vem curar seu dedo, que chegou de morre lá na poeria, dona madinha da nada, e meus sonhos, na madinha da nada, e meus sonhos, na madinha da nada, e meu casar. E a luz, meu casar, você é cobrinha do meu casar, você é cobrinha do meu casar.